Bom dia, bom dia, quinta-feira, véspera de feriado, tudo bem? Gente, eu tô aqui pra agradecer todo mundo ontem que tirou um tempinho pra estar na minha live. Eu abri uma live sem avisar, sem nada, e várias pessoas bacanas tiveram presentes na live. Muito obrigada. Enquanto aqueles desocupados, desocupadas, gente, relevem, tá? Aos pouquinhos que eu for fazendo as lives, eu vou removendo, vou excluindo, vou bloqueando. É porque o YouTube sempre muda as coisas e tem muito tempo que eu não faço live, então eu fiquei meio perdida. Mas vocês não esquentam a cabeça não, tá? Que eu vou resolver, tá bom? Então é isso, eu vou... eu tenho um compromisso agora. Hoje o Lucas não teve escolinha, ele tá lá com a Ana. E quando eu voltar, eu vou passar lá e vou trazer ele aqui pra casa. Tô arrumando umas coisinhas de Páscoa aqui. Na verdade, eu já arrumei, já fiz uma bandejinha ali, já fiz uma outra coisinha ali. Só que ontem eu resolvi fazer um coelhinho, umas cenourinhas. Gente, coisa boba, tá? Só pra não passar em branco. E eu vou mostrar pra vocês depois, eu arrumando aqui. Só isso, gente, que é o vlog de hoje. Não tem nada de mais. Por isso também, gente, que eu parei de vlogar. Porque é a mesma rotina de sempre. Eu acho que fica bem cansativo. Tanto pra mim fazer, quanto para vocês assistirem. Mas pode deixar que de vez em quando eu vou fazer uns vlogzinhos aí. E quanto às lives, eu não tenho medo de fazer live, tá? Alguém já comentou uma vez. Ah, ela tem medo de fazer live. Eu não tenho medo de nada, gente. O que eu não quiser falar, eu não falo. O que eu não quiser responder, eu não respondo. E é simples assim. Eu só não gosto de ficar uma hora, uma hora e meia sentada, sem fazer nada. Eu acho que eu tenho que fazer live fazendo alguma coisa. Como agora eu quero fazer alguns artesanatos aqui pra casa, então eu resolvi. Acho que eu vou fazer live fazendo artesanato. Mas não é pra ensinar, não é pra nada, tá, gente? É só pra fazer mesmo. Eu dei uma mudada aqui na sala. Eu vou mostrar pra vocês. E então é isso. Daqui a pouco eu tenho que sair pro meu compromisso. Só vou mostrar aqui como que eu fiz. E eu volto mais tarde, tá bom? Assim que eu chegar, eu continuo gravando. Só mostrar as coisinhas de Páscoa mesmo. Agradecer o pessoal que esteve aqui ontem na live. E é isso. Desejar também um feliz feriado pra todo mundo, né? E juízo, né? É muita oração. Porque Páscoa, né? A gente tem que dar uma refletida. Essas atoas, desocupadas, que a maioria são mulheres, infelizmente. Que entram nas lives pra ficar xingando. Pra ficar falando abobrinha. Vai orar. Vai fazer uma oração. Vai pedir o próximo. Vai pedir pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil. Eu acho que você vai ganhar muito mais, tá bom? Então é isso. Deixa eu mostrar a sala aqui. E mais tarde eu volto, tá bom? Coloquei o sofá aqui. Tem um móvel atrás do sofá. Que eu adoro esse tipo de decoração. Lembra muito decoração antiga, né? Geralmente as casas tinham móveis atrás do sofá. Porque antigamente a maioria das casas eram enormes, né? Então dava pra fazer isso. Aí aqui eu coloquei um móvel ali atrás. Aí tem um negocinho de Páscoa ali. Aqui, gente, que eu coloquei as cadeiras com a mesinha. Eu amei. Minha bolsa tá ali que eu já tô saindo. Meu carregador tá ali que eu tô vivendo com esse celular no carregador. Aqui eu não mudei nada, não. Foi só o sofá e as duas cadeiras. Então já tá tudo arrumadinho. Eu tô saindo. Mais tarde eu volto aqui, tá bom? Gente, antes de eu sair, deixa eu só mostrar como que estão lindas as minhas de boias. Ontem eu tirei todas. Dei um banho nelas. Olha que coisa linda. Olha aquela ali. Como que tá linda, né? Tô apaixonada. Eu vou mais tarde e eu volto, tá? Ah, gente, eu esqueci de mostrar que eu coloquei o espelho aqui, ó. Do lado da televisão. Deixa eu aproveitar e mostrar meu look. Tô com uma sapatilha de oncinha que eu amo. Essa calça bege. Gente, olha isso. Eu emagreci, graças a Deus, né? Com as minhas caminhadas. E tô com... É um blusão, uma parca. Não sei como é que chama isso aqui, não. Adoro essa terceira peça. Eu já falei muito aqui pra vocês. Eu acho que fica elegante, fica chique. Então é isso. Eu tô saindo agora, mas tá, a gente se fala, tá? Já cheguei aqui em casa. O Lucas tá dormindo. Eu tô assistindo minha novela. E eu tô dando uma faxina na cozinha. Faxina de tirar o móvel. Aquele móvel que eu tenho embaixo da pia, o armário. Então, ele tem como puxar. Aí eu já tirei ele. Arrastar a geladeira. Sabe aquelas limpezas profundas? Profunda. Pois é, resolvi fazer isso hoje. E assim que eu cheguei do compromisso, eu já vim com o Lucas e já comecei. Porque ele chegou, chorou um pouquinho, porque ele tava morrendo de sono. Coloquei ele pra dormir e tô mexendo aqui na cozinha. Só que agora é minha novela, né? Então eu tô assistindo. Daqui a pouco eu vou dar uma paradinha pra poder arrumar um almoço pra gente. Aí assim que ele acordar, eu almoço, dou o almoço pra ele. Mas é isso. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha só. Aqui o armário aqui, ó. Esse armário aqui, que fica debaixo da pia. Olha o estado da minha cozinha. Pois é, gente. De vez em quando a gente precisa, né? Dar uma atenção maior pra algumas áreas da casa. E hoje eu peguei a cozinha de jeito. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês a decoração de Páscoa. E vou encerrar o vídeo. Um mini, mini vlog. Porque, ai gente, véspera de feriado. Muita gente, né? Vai descansar, vai viajar. E eu não quero interromper nada de vocês aí. Deixar de fazer alguma coisa pra assistir meus vídeos. Então é só pra mostrar um pouquinho da decoração. Mostrar o que eu fiz aqui. Que eu achei bacaninha, sabe? De um simples cordão de algodão. Eu inventei umas coisas aqui. Ai eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Então eu vou esperar o Lucas acordar. A gente vai almoçar. Ai eu vou pra labuta da cozinha. Eu não vou mostrar, gente. Porque esse faxinão... Eu nem sei que horas que eu vou terminar. A Ana vem buscar ele às quatro horas, né? Que ela sai às quatro. E eu vou continuar aí. Mas espero terminar pelo menos antes de seis horas. Porque a gente vai caminhar à noite. Mas então é isso. Daqui a pouco eu mostro a decoração aqui. E a gente se fala depois, tá bom? Pra quem tava com saudade do Lucas. Fala, ei gente! Fala, ei! Fala, ei com o pessoal. Fala, ei! Tudo bem? Fala com o pessoal assim. Bom dia! Nossa! Fala com o pessoal bom dia. Pra eles verem que você aprendeu a falar bom dia. Bom dia. Bom dia! Isso, amor! É, amor! Lindeza, vovó! A gente já almoçou. O Lucas tá ali assistindo o desenho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. O que que eu coloquei aqui em casa de Páscoa. Como eu falei, gente, é quase nada. É só pra não passar em branco mesmo. Não comprei nada. Fiz com o que eu tinha aqui em casa. Deixa eu mostrar. Em cima desse móvel, eu coloquei essa bandeja com esse jarro, com essas flores artificiais. Esse coelhinho de madeira aqui foi eu que fiz há uns três anos atrás. E aqui só coloquei uns ovinhos coloridos. Aqui eu coloquei esse vaso azul e branco maravilhoso. Com essas flores art... Aliás, essas aqui são flores secas, tá? É buganville seco. Com esse porta-vela lindo. E no porta-retrato, eu coloquei um porta-guardanapo de coelhinho. Ah, eu adorei. E aqui, gente, em cima do móvel da copa, eu coloquei só uma vela, né? Nesse castiçal aqui. Esse coelhinho de madeira é igualzinho o outro. A diferença é que esse ano eu revesti ele todinho com um fio de algodão. E aproveitei, gente, pra fazer as cenourinhas. Olha só, eu fiz as cenourinhas e o enchimento foi com enchimento de almofada, sabe? Aí eu fiz o formatinho, aí coloquei o cabinho artificial. Gente, eu adorei. Ficou simples, mas é só pra lembrar da Páscoa, né? Olha que lindo que ficou. Eu amei. Gente, eu tenho esses fios de algodão aqui em casa. Pra falar a verdade, eu nem sei de que que é isso. E eu tinha bastante. E foi com isso aqui que eu revesti o coelhinho. E que eu fiz as cenourinhas. É isso aqui, ó. É tipo um rabo de gato, que eles falam. Rabo de rato, né? Acho que é rabo de rato. E só que é de algodão. E na cor cru. Bom, gente, então é isso. Eu acho que pra gente celebrar, comemorar qualquer data, seja da Igreja Católica ou não, primeiro a gente tem que celebrar com atitudes, com pensamentos e com coração. Essa questão dos enfeites, isso é só um carinho, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que é contra. Mas se você tem aí na sua casa, o que você tiver. Você pode enfeitar, ficar bonitinho, remeter, né? A data festiva. Ele tá tossindo. Eu acho válido, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se ele vai dar tchau. Dá tchau pras titias. Fala tchau, gente. Manda beijo. Fala boa Páscoa pra vocês. Muito chocolatinho. Você vai ganhar chocolate? Você vai ganhar ovo? Você vai ganhar ovo, meu amor? Manda um beijo pras titias. Manda um beijão. Só um beijão, só. Gente, patrulha canina. É desse jeito. Então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Quer dar tchau? Dá tchau. Manda beijo. Ah, que gostoso. Então é isso, gente. Opa, escureceu. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tá bom? Bom feriado. Boa Páscoa. Muitos chocolates. Muito doce na sua vida. Que sua vida seja doce. Tá bom? Até o próximo. Tchau. Tchau.